Se vocês por acaso conhecem este camarada aqui, o nome dele é Tony Tornado e tem um canal no YouTube chamado Canal do Delício meu irmão, é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida o cara é muito bom e talvez tenha sido a única coisa para a qual a bosta do TikTok prestou o Vini pediu para eu reinstalar, falou assim não, agora não é mais só putaria não, agora eles melhoraram o algoritmo e não vão recomendar só para você cunhã com a calça socada no tabaco então tem outras coisas, será vindo uma beleza apareceu o vídeo aqui do Tony Tornado, eu comecei a seguir no YouTube e isso aqui tem se tornado a minha terapia o canal é muito bom e nós vamos fazer um react dele hoje aqui e falar a respeito desse tipo de pegadinha que eu já fiz também aqui no canal vou falar a respeito disso, mas antes você clicou no joinha eu estou vendo que não você tenta disfarçar com a sua cara de cor no manso, mas você não clicou você não clicou no inscreva-se também você não é inscrito, não verificou a inscrição isso é muito sério sério para a sua vida mesmo, você está correndo muito risco eu faço esse vídeo hoje a respeito de um tema mais leve na quinta-feira porque sexta-feira eu estarei topado, fudido, fazendo um exame horrível então faço esse vídeo só para que você tenha algo para cevar o seu bucho mas enquanto você está se auto-cevando eu estarei me fudendo em uma mesa de endoscopia por quê? tentei fazer um exame chamado manometria um exame horroroso um exame horrível do caralho fiz um que era um RG tudo para o problema de estômago eu já tenho isso faz bastante tempo, quem me acompanha no canal sabe o primeiro foi uma porra de um exame que o doutor até me conheceu você é o Nando Moura, eu já perguntei você é petista ou bolsonarista? porque senão você vai me fuder não, não, eu gosto, acompanha o canal, foi bem aí ele me entregou um líquido branco um líquido branco horroroso leite de magnésio, sei lá e aí ele vai tirando o raio-x enquanto você vai tomando tome agora o líquido branco agora engula para tirar o raio-x negócio horrível e o outro exame é essa manometria que é um negócio horroroso meu irmão, puta que pariu aí fiquei lá sete dias sem tomar homeoprazol que é um dos na realidade eu tomo homeoprazol esses remédios servem como inibidores da bomba de próton que produz o ácido do estômago eu tomo um variante dele que é o mais moderno chama fumarato divonoprazano que é o isel puta que pariu olha só como eu estou sabido estou entendendo até os nomes dos medicamentos aí você para de tomar tudo para você fazer a diabo da manometria e a PH-metria que é uma merda como é que é esse exame eles pegam um cano o tamanho do mindinho enfiam no seu nariz aí a estaporra entra dentro do nariz passa pelo nariz vai passando pela garganta até chegar no estômago e só com anestesia local ele dá um sprayzinho um negócio para você fungar e aí vai passou pelo nariz quando foi chegando na garganta a própria o reflexo da pessoa fecha não está passando o caninho não está passando o caninho disse a doutora mas enfim este caninho passa logo a porra do caninho não dá porque se eu continuar forçando isso vai entrar para o seu pulmão mas força eu estou há alguma semana aqui todo ferrado e fazendo vídeo para corno todo dia fudido aqui do estômago mas fazendo os vídeos fazendo os vídeos para ver os filha da puta reclamar mas agora você falou a respeito nossa de uma oportunidade de conhecimento eu não acredito eu não acredito é porque corno é foda e você se fudendo aí ela não passava o cano nem fudendo quando chegava lá minha garganta fechada ela falou o jeito é você levar uma anestesia de endoscopia para fazer esse exame resultado enquanto você está aí servando o bucho eu estarei em uma cama desacordado onde o médico eu espero que não seja petista nem bolsonarista me ponha para dormir não faça nenhum tipo de maldade vai passar um cano pelo meu nariz para entrar até o meu estômago vão esperar uma hora até eu acordar está bem acordado está bem acordado agora engula para ver como é que está as válvulas estão fechando direito dentro do estômago porra falei demais a respeito disso era para ser um vídeo a respeito do delício aposto que vai ter corno reclamando mas vamos ver aqui as situações do delício vejam só aqui do começo eu separei o que eu acho melhor dele é um outro idioma é outra coisa é uma coisa é uma coisa o seguinte o papo é então nem eu essa mulher eu quero que você você vai me seguir certo você vai me seguir agora que é você vai me seguir no bagulho você vai me seguir no bagulho o vida me segue nas redes sociais eu estou com dois seguidores eu vou te seguir homem eu sigo mulher então é que meu instagram está fraco não tem como né não vai tomar na orelha não tá bom beleza mas você não tem como me seguir olha só quanto tempo vocês acham que vai demorar para o delício estourando saindo da bolha como ele está agora até estourado para os caras começarem a encher o saco dele isso aí você está fazendo piadas homofóbicas piadas capacitistas quando ele chega lá e coloca o óculos de cego quanto tempo vocês acham que vai demorar para a turminha do bem tentar destruir o delício aí o pai veio aqui da bolera é de eu estou trocando ideia com o maluco aqui você está se prometendo no bagulho por quê está escapando doidão pode falar com vocês é de boca aberta eu estou falando com eles o que esse rapadorinho está falando é do bagulho é do bagulho é outro idioma e assim todos todos eles estão se entendendo de alguma forma o pai pode falar no bagulho todo cheio de ideinha apurada a ideia é o seguinte ideinha apurada truta é truta pai parça caralho você imagina uma truta os caras tiram essas bostas de gíria no Ceará é cabra cabra é ótimo puta que pariu já desmoraliza numa hora a truta truta já é desmoralizante agora cabra é muito mais é muito mais olha lá pode falar já falou demais o pai vai no churrasco e aí eu queria ver se você fizesse um pix para mim não assim não tem como não porque os meninos vão fazer churrasco não sei prostituto mas eu tava falando meu irmão isso aqui é no Rio de Janeiro este maluco subiu o morro do Rio de Janeiro para ir atrás dos o cara é corajoso puta que pariu feliz mas aí o cara é mesmo o pai vai dar letra deixa eu trocar a minha concedia você vai bater gritando aí passa a visão, passa a transparência vai passa a visão, passa a transparência vai os caras vão encher o saco do Tony Tornado com esse negócio pode ter certeza, pode esperar aí que vão tentar cancelar o cara só de boa mamapenca bom dia, você nem bom dia me deu não, calma você LPJ tô tentando trocar ideia com você, na moral não chega me deu não, entendeu? não chega me deu não, eu só tô falando que o pai acordou hoje meio punga, tá ligado? tá meio punga, mas também tá na ficha, entendeu? não, tá fechou tudo bem tá meio cup deu um pouco eu tô me mirrors eu tô me Craeta tá meio cria você tá meio cria eu tô me alarm saiu Então não vem com papo e poupar não, que pumba também poupar, tá ligado? Aqui é dentro, mano. Deixa eu te calar, bidocada. Você não quer tomar um banho comigo lá em cima, não? Ah, que eu tô sozinho, não tem como. Ai, cara. Olha. Viu o coisinho? Estou sozinho no bagulho. Mulher vazou, deixou a barreira lá, cheia de água. Com uma pá de rosa no bagulho, mano. Aí, ninguém liga, tá vendo? Ninguém dá atenção pra mim. Valeu com seus primeiros, foda-se, irmão. Ah, beleza, ô. Marido Mendonça, você tá todo mundo doido. E você sabe quem sou eu também? Nossa, eu queria te realenco, caralho. Que realenco, que é perídeo, que é perídeo. Que nós ideia nossa é assim, piz. Vai, quero só saber isso, ó. Quem é mandadão, mano? Mandadão, na hora que você badei mesmo, na hora que o bagulho pegar, dá cinco minutos e vem aqui. Cinco minutos o quê, rapaz? Quero eu ouvir. Se der cinco minutos. O que foi, quebrado? Vai, filmez, rapaz. Filmez, rapaz. Tá de boa aí, ô, Silo Malafaio. Tá de boa, mano. Mas vem o quê, Arábia Saudita? Tu tá estressado? Estressado ainda não, cachorro. Porque se você tá pra deixar estressado, mano. Não, não, filhão. Eu não vou ideia porque eu não tô monge, não, hein, pai. Cinco minutinhos que der nem vim, a casa vai cair, viu, Arábia Saudita. Vai. É isso mesmo? Tá aqui pra isso também, paixão. Eu sei aí, pô, mas eu tô tentando trocar ideia com você, irmão. Você acha que tá metendo louco o cara no carro, rapaz? Você acha o quê? Eu cuidei que ele saiba. Eu tenho culpa que eu saio de casa. Eu moro na torre ali em cima ali. E já tô estressado, filho. E aí? Eu moro na quebrada na favela, acho. O cara é muito, muito, muito bom. Eu tava aqui vendo os malacões, né? Porra, o sotaque do espertinho melhorou, né, cara, desse tempo. Coitado desse cara. E é assim, um negócio que, quando você vai fazer esse tipo de coisa, né, na externa, você, claro que depois, você chega zoando. Você tem que estar muito, coitado desse cara, você tem que estar muito ali no personagem mesmo, né? Vocês viram eu fazendo as brincadeiras também do... Como é que era? O mestre do socialismo, né? Vou pegar ele aqui. Então, assim, os negócios que, mano, você não sabe de onde é que vai aparecer. Que nem aquele... A gente tava brincando aqui, e aí chegou um cara bebão. A gente tava no bar. Por favor, super chefe, família. Eu estou... Melhor, mano. A gente tava no bar, né? Eu pedi, vamos... A gente pode gravar aqui e tal. Na maior educação, aí entra no personagem que você começa a fazer. Aí eu comecei a fazer isso daqui. Brasil 247, você vai aprender com... Chegou um cachorro pra encherar uma angústia ali. Pode ser certo, você vai aprender com a baga, dando teatronizagem, falando os panos, a gente... Caraca, você vai aprender com... O cara tava jogando com sinuca lá, loucão. O cara chegou lá, mano. Então, ajuda aí, caraca. Você vai aprender com os melhores professores de internet, na internet, no ar, tudo de grátis. O link tá aí na descrição, porra. Ah, agora eu fico lá. E o que é que eu sou mais bonita, tá vendo? Essa é... Essas porra aí, cara. Você não sabe o que vai acontecer, né? De onde é que vai vir, se não vai. Quando sai pra fazer estreno, é isso aí. E o Tony... O Tony Tornado, o bicho, ele realmente tem uma desenvoltura. Porque, às vezes, pode ficar perigoso, né? Teve vezes mesmo que a gente chegou na brincadeira lá e o cara não... Não, não, beleza, a gente só tá brincando aqui e tal, vai lá e tal. E essa aí que ele fez no Morro, acho que ele tava contando num podcast, que chegou umas que não dá pra filmar. Porque o cara chega lá e já mostra o cano, já mostra a arma e tal. Mas eu curti muito. Curti muito o canal dele. Canal do Delício. Tony Tornado, Tony, muito sucesso pra você. E pode ter certeza aí que você vai ter um aliado se chegar a algum momento pra esta galerinha da Beautiful People, a turminha do Ódio do Bem, decidir te cancelar aí na internet, por seja lá qual motivo que eles escolheram. Tá bom? Você pode contar com esse aliado aqui. Muito bem. Gostou da recomendação? Então, demos pelo menos algumas risadas, né? Eu tô aqui fodido, tá? Eu tô fazendo esses exames pra ver se futuramente eu vou fazer uma cirurgia do estômago. Nessa cirurgia do estômago, não pretendo parar os vídeos, mas ela é bem foda. Você tem que ficar aí pelo menos um mês só se alimentando com líquido. Então, daí eu vou perder pelo menos uns 10 quilos aqui. Além disso tudo, né? Mas, é isso aí. A gente tá aqui hoje, não sabe se amanhã está. Não é verdade? Grande abraço pra vocês. Verificem a inscrição no canal, gostem, sininho. E eu espero que nenhuma grande tragédia tenha acontecido nessa sexta-feira. Eu estou aqui no passado. Um abraço. Agora eu vejo só que merda. Terminei de gravar esse vídeo. Fui subir ali as escadas. Falei, querida, pronto, já gravei o vídeo. Os coros não vão ficar sem vídeo na sexta-feira, não. Ela olhou pra minha cara e falou. Você gravou esse vídeo todo calabreado? Foi? Aonde? Como calabreado? Seu nariz está com a ponta vermelha. Puta que pariu. É porque nós compramos essas porra aqui pras crianças. Aqui, ó. Sangue de efeitos especiais. Por Halloween, né? Sangue artificial, efeitos especiais. E eu fui cheirar esta merda. Pra ver se era xarope de milho ou alguma coisa do tipo. E aí, gravei a porra do vídeo todo calabreado no nariz. Puta que pariu. Minha esposa, você vai regravar? Não. E se foda? Fica desse jeito mesmo. Vai aparecer um monte de gente no comentário. Olha, ele está com um negócio vermelho no nariz. O que é isso vermelho no nariz? É sangue falso, animal. Animal. Está aqui sangue artificial, efeitos especiais. A culpa é toda minha. É isso aí. Grande dia. É isso aí. Obrigado.